Pra conseguir pegar o avatar com pouca fila, você tem que chegar lá no máximo, assim, uma hora e meia antes do horário oficial de abertura do parque. Tem que ser um dia que não tem extra magic hours, tá? Senão vai atrapalhar a sua estratégia. No máximo, às sete e meia da manhã, você tem que estar na catraca, tá? Então, se você vai de carro, você tem que estar estacionando bem antes, você vai chegar lá na catraca, vai estar fechado aí no parque. Aí, lá pelas oito, oito e dez, eles vão começar a liberar a galera pra entrar dentro do parque. Você vai entrar e vai todo mundo sendo direcionado pra área do avatar. Aí, você vai poder escolher, se você quiser, quer ir na atração Flight of Passage, que é o simulador, que é o mais concorrido, ou no Navi River Journey, que é o barquinho. Eu recomendo ir direto pra Flight of Passage, porque é a atração mais cheia da Disney, então é pra lá que você tem que ir primeiro. Então, você vai pro Flight of Passage, quando você passar ali pela fila, vai estar mostrando o tempo de fila de sessenta minutos, mas você não vai esperar sessenta minutos. Aquilo é só o padrão que a Disney coloca pra quando abre o parque, porque o parque já abre com mais de uma hora de fila. Então, não se preocupe se você vê ali sessenta minutos, você vai entrar na atração e você não vai pegar a fila de mais de dez ou quinze minutos, não. Na verdade, vai ser o tempo de você andar a fila, praticamente. Aí você sai do Flight of Passage, você vai pro barquinho, já vai estar um pouco mais cheio, talvez você pegue ali, vai depender do dia que você vai, né? Se vai em fevereiro, é um pouco mais tranquilo, mas você vai pegar talvez uns vinte minutos, meia hora de fila, mas é melhor do que uma hora e meia, duas horas que vai estar no resto do dia. Então, essa é a estratégia pro avatar, você tem que estar disposto a chegar muito cedo mesmo. Lá, com certeza, antes das dez horas, você já terminou os dois brinquedos do avatar, tá? Se você fizer isso. E aí